Minha filha disse que você quer falar comigo? Sim, posso falar? Pode. Gostaria de pedir a mão da sua filha em casamento. Muita ousadia sua vir aqui na minha casa e me pedir isso. Mas eu respeito isso. Mostra que tem coragem. Mas me diga, quanto você está ganhando por mês? Obrigado, senhor. Estou em um estágio e por enquanto estou ganhando uns 900 reais por mês. Como é que é? Esse dinheiro não paga nem o papel higiênico que minha filha usa. Saia daqui agora. E aí, como foi lá com meu pai? Sai pra lá, sua cagona.